Eu quero dar oi para todo mundo que está aqui, eu sou a Laura, vou monitorar essa sessão. Eu quero agradecer ao professor José de estar aqui para modificar essa sala, essa sessão, e o pessoal que está aqui para apresentar, e a Mari que está de ouvinte aqui. Eu vou só dar dois avisos em relação à gravação. A gente vai estar gravando essa sessão, se caso você não queira autorizar o uso do material que vai estar sendo gravado, eu peço que vocês se pronunciem verbalmente antes do início de vocês apresentarem, e depois, posteriormente, essas gravações vão ser postadas no YouTube. E quanto à presença, a gente está preenchendo um formulário, então, o pessoal que está já listado para apresentar, a gente está pegando os nomes e já preenchendo o formulário para vocês, posteriormente, receberem o certificado. E eu acho que era isso por enquanto, vou passar a palavra para o professor José. Boa noite, boa noite, Zé Bel, Pamela, Laura, Marli. Boa noite. Estou falando aqui do Rio Grande do Norte, em Caicó, da Universidade do Estado, do Rio Grande do Norte. Eu sou professor também do mestrado profissional, e é um prazer poder estar aqui com vocês, dividindo esse espaço, ouvindo as experiências de vocês, as experiências de pesquisa, né? Segunda-feira eu participei de uma outra sessão, com o pessoal, acho que, também aí do Maranhão. Ô, Gilberto, boa noite. O seu microfone está desligado, Gilberto. Boa noite. Então, a gente vai seguir uma sequência. Laura, quer repassar para Gilberto o aviso? Sim, quero sim. Oi, Gilberto, boa noite. A gente tem aqui a sequência, uma lista aqui, que está o Zé Bel primeiro, depois o Gilberto e depois a Pamela. Então, você vai ser o segundo a apresentar, tudo bem? Correto. Maravilha. E assim, a gente está gravando essa sessão, aí, se caso você não queira que seja utilizado para a publicação, a apresentação, o seu material que você vai apresentar, eu só peço que você se pronuncie verbalmente, que você não autoriza a utilização desse material, tá? E sobre a presença, para a certificação, a gente está controlando por um formulário, então, como você entrou aqui, a gente já está aprendendo, então pode ficar tranquilo quanto a isso. Isso. Então, muito bem, eu estava... Então, eu estou aqui no Rio Grande do Norte, no sertão mesmo do Rio Grande do Norte, na Universidade do Estado, e é um prazer poder estar compartilhando, ouvindo vocês, as experiências de vocês de pesquisa, né? Eu participei de uma outra sessão, inclusive Mônica, que está aqui como ouvinte, participou também conosco, foi uma sessão muito interessante, ouvir pesquisas já concluídas e pesquisas que ainda estavam em andamento, ainda estavam para ir para a defesa. Então, eu desejo a todos vocês, a todos nós, um bom trabalho. Vamos começar, então, com a primeira participação desta sessão, Zé Abel de Arruda Filho, da Universidade Federal do Maranhão, e vai apresentar a sua pesquisa, a experiência do pensar, sob uma perspectiva mimética no ensino de filosofia. Zé Abel, você tem 20 minutos, acho que a gente pode fazer as três apresentações e depois a gente abre para a discussão, tá bem? Então, vamos... Laura, quem vai mandar? Só mais uma coisa, o senhor gostaria que eu controlasse esse tempo ou o professor mesmo vai controlar? Pode controlar, pode controlar, Laura. Tá bom, então. Então, pessoal, eu vou avisar aqui no chat quando faltar cinco minutos, tá bom? Ok. Então, fique à vontade, Zé Abel. Certo. Só um minuto. Bom, é... Primeiramente, boa tarde para todos os presentes, né, aqui nesse canal do Google Meet. Eu vou fazer uma apresentação através de slide, professor José Teixeira. Então, eu vou disponibilizar agora aqui para que todos consigam acompanhar. Gostaria só que vocês confirmassem aí se é possível visualizar o slide. Está sim, já está vendo. Ok. Então, meu nome é Zé Abel de Arruda Filho, eu sou egresso do mestrado profissional em filosofia pela Universidade Federal do Maranhão, né, e hoje, aqui, eu pretendo apresentar o resultado da minha pesquisa, né, de mestrado, especificamente a parte empírica da pesquisa, para a qual eu denominei aqui como título A Experiência do Pensar sobre uma Perspectiva Mimética no Ensino de Filosofia. Aqui eu apresento também o nome da minha orientadora, que é a professora doutora Francielle Monique Scopetti dos Santos, né, e, a seguir, eu já apresento para todos que estão acompanhando aqui essa apresentação, o problema da minha pesquisa, né, e o problema foi exatamente entender em que medida o emprego da minha, contribui com o processo de ensinar e aprender filosofia na educação básica, né. Então, diante desse problema, eu busquei elementos, né, que pudessem, de repente, nos trazer alguma resposta para essa questão. Mas surge aí a primeira situação que é importante esclarecer, né, ou pelo menos tentar esclarecer. Afinal, o que é a mímese, né, porque, conforme foi dito anteriormente, o problema é saber se a mímese, ela pode ou não contribuir com o processo de ensinar e aprender filosofia. No entanto, é preciso a gente compreender, ou pelo menos tentar compreender, o que seria essa mímese, né. Então, eu recorro ao filósofo Aristóteles, né, na obra poética, para buscar esse entendimento acerca da concepção de mímese. E, segundo as leituras que eu realizei, eu consegui extrair o seguinte conceito, que mímese é um procedimento que fundamenta a arte poética. Então, a partir desse entendimento, eu vou, no decorrer da pesquisa, tentar aplicar procedimentos dessa natureza para o ensino de filosofia, no sentido de conseguir extrair, daí, alguma contribuição para o processo de ensinar e aprender filosofia. Gostaria de destacar, adiante, o universo da pesquisa, para a qual eu realizei, né, esse trabalho. O nome da escola, Unidade Integrada Manuel Campos Souza, no caso, é uma escola anexo, né, que fica na zona rural de um município maranhense chamado Bom Jesus das Selvas, né, e os sujeitos da pesquisa foram os estudantes da turma oitavo ano lá, do ensino fundamental. Dito isso, apresento em seguida o perfil desses estudantes que participaram da pesquisa, né? Gostaria aqui de apresentar esse dado, esses dados aqui para vocês. Bom, em relação à renda mensal desses estudantes, segundo coleta de dados, né, ficou demonstrado que mais de 65% dos estudantes, eles vivem com rendimento financeiro de um salário mínimo por mês. no que tange à escolaridade dos pais desses estudantes, quase 70% dos pais ou responsáveis pelos estudantes participantes da pesquisa possuem apenas o ensino fundamental incompleto. Em relação à cor de pele dos estudantes, 83% deles, se autodeclaram pardos. E no que tange ao convívio familiar, quase 67% dos educandos, eles convivem com cinco ou mais pessoas na mesma residência. Então, aparentemente, né, a gente já consegue aí notar o perfil dos estudantes que estiveram participando dessa pesquisa. agora, eu gostaria de tratar especificamente de uma sequência didática que foi elaborada, né, para que eu pudesse desenvolver a intervenção filosófico-pedagógica em sala de aula. Então, eu apresento aí para vocês uma sequência didática, né, essa sequência didática, ela foi desenvolvida em quatro aulas, tá, sendo que, em quatro momentos, melhor dizendo, sendo que cada momento consistia de duas horas-aulas, de 45 minutos. então, logo no primeiro momento que é a aula 1, que aí, na sequência, eu denominei assim, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Na aula 1, eu já inicio apresentando algumas imagens, né, alguns elementos imagéticos, e para discutir com os alunos, né, problematizar e ao mesmo tempo já provocar uma discussão, em torno do, da questão dos valores morais, né, da virtude moral, melhor dizendo. Então, foi sugerida aí essas imagens aos estudantes para que eles analisassem, e a partir dessas imagens foram apresentadas algumas questões, né, problematizando exatamente a leitura dessas imagens por parte dos estudantes, onde eu tive a oportunidade de ver os estudantes apresentarem seus conhecimentos prévios acerca do que eles conseguiam visualizar nessas imagens, né, o posicionamento deles diante do que eles observavam, as percepções acerca dessas imagens. eu observei no primeiro momento assim, muito envolvimento dos estudantes, né, coisas que outrora dificilmente acontecia justamente por conta de uma metodologia que não empregava o uso de práticas miméticas, né, no decorrer do processo de ensino-aprendizagem. Então, logo de início eu observei uma mudança bem significativa, coisa que eu vou falar mais adiante com mais especificidade. Eu não sei se está bem visível aí para vocês, né, tamanho, assim, foi mais uma questão mesmo de demonstrar rapidamente aqui, né, como que foi montada essa sequência didática, penso eu que não vai ser possível fazer a leitura do conteúdo da sequência didática em razão da resolução da imagem e do tamanho também dessas imagens aí. Mas, depois ficam para as questões, né. Então, adiante, eu apresento aí a biografia do autor, né, que foi o Aristóteles, né, eu usei um excerto da obra Ética Nicômico para tratar acerca da virtude moral. depois apresentei esse excerto, né, com cores variadas aí, porque foi uma leitura compartilhada, então, eu apresentava para eles, vou ter que voltar um pouco aqui, no quadro anterior, logo aqui no final, o lado direito tem uma tabela com cores variadas, né, essas cores, elas correspondiam exatamente as cores do excerto. Então, os estudantes, eles sorteavam, né, uma cor e faziam a leitura de acordo com a cor sorteada. Então, foi possível fazer essa leitura de uma forma bem dinâmica, né, nada pensativo e, sem nenhum tipo de obrigatoriedade, eles ficaram à vontade para fazer essas escolhas, né. depois, nós tivemos análise do texto, né, em seguida, foi apresentada a tabela das virtudes, né, fazendo aí o aprofundamento do conteúdo e, para finalizar essa aula, houve tarefa, né, proposta para que eles desenvolvessem em casa. adiante, teve também indicação de material complementar, por vezes vídeo, por vezes músicas, né, então, e, na aula seguinte, a gente fazia avaliação, né, da tarefa que tinha sido proposta para casa e já iniciava a aula dois, né, essa aula dois, ela iniciava fazendo uma recapitulação da aula um, né, aproveitávamos para fazer a socialização da tarefa proposta para casa, teve um momento em que a gente criou um joguinho, né, que, inclusive, aparece aqui do lado direito, um círculo, né, aqui é um jogo de questões, tá, que seria bem interessante que eu pudesse praticar aqui com vocês, mas, dado o fato de ter trocado em slide aqui, eu estou fazendo só uma descrição geral do conteúdo, né, então, teve esse jogo, depois algumas questões, sempre fazendo uso de linguagem visual, né, então, aparece aqui alguns recortes de diálogos, sempre de acordo com o tema, né, da aula, então, a gente continua aí com algumas questões, depois vem a tabela do conhecimento, que foi exatamente parte daquele jogo, né, onde eram sorteadas as questões para que fosse preenchida essa tabela do conhecimento, né, com questões relativas ao desenvolvimento da sequência didática, né, cada etapa, seguindo uma ordem aí de de aprofundamento do conteúdo. Depois, aula 3, onde teve momento de propor aos estudantes pesquisa, né, adiante, a aula 4, já se encaminhando para a finalização da sequência didática. Então, sequência didática basicamente foi isso, né, toda essa construção de materiais que eu estou apresentando para vocês, e feito isso, finalizando aqui a sequência, tá, os referenciais que foram usados, pronto, finalizamos a sequência didática, aí eu apliquei questionários, né, para observar, né, a percepção dos estudantes em relação ao que foi desenvolvido na sequência didática. Então, o resultado da pesquisa, no que tange aí a construção, a elaboração dos gráficos, nos traz as seguintes respostas, né, que não deixam de se transformar depois em questões. Primeiramente, aqui, que o uso de imagem, texto e vídeo, segundo os estudantes participantes da pesquisa, eles disseram que torna, que essas imagens, texto e vídeo, torna a aula de filosofia interessante, isso correspondeu a mais de 80% dos estudantes, né, que confirmaram que, de fato, o uso da imagem, do texto e do vídeo durante as aulas de filosofia, contribuiu, né, para tornar essas aulas mais interessantes. Em relação à imagem, o uso da imagem, e o desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo dos estudantes, 80% dos estudantes disseram que houve, de fato, essa relação entre a imagem e o desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo deles. A imagem seguinte, né, mostra aqui o seguinte dado, é qual a contribuição do uso de imagens à aprendizagem filosófica. Nós temos aí, como resposta dos estudantes, que 80% desses estudantes declararam que houve, sim, uma contribuição do uso de imagem para a aprendizagem filosófica deles, né. Adiante, eles também informaram que o uso de imagens induziu, induziu eles, né, os estudantes, a participarem mais do assunto da aula de filosofia, né. E daí, acabo que, voltando um pouco na apresentação, só para situar novamente cada um de vocês, no sentido de que, no início da sequência didática, a gente já começa fazendo a apresentação de imagens, né, e tentando relacionar as imagens ao assunto da aula, que, no caso, foi a virtude moral, né. Então, de fato, houve essa participação massiva, né, dos estudantes participando da pesquisa. Mais um dado aqui, em relação às consequências relativas ao uso, relativos ao uso de imagens nas aulas de filosofia. Bom, o uso de imagens na aula de filosofia facilitou a compreensão do assunto por parte do estudante, conforme vocês podem observar aí nesse gráfico, 100% dos estudantes confirmaram essa possibilidade, né, de que, de fato, o uso da imagem, ela facilita a compreensão do assunto por parte do estudante. E também disseram que o uso dessas imagens durante as aulas de filosofia tornou o ensino atraente. Eu devo confessar para vocês que eu fiquei muito surpreso com o resultado do que eu consegui coletar a partir do questionário pós-sequência didática, né, só lembrando para vocês, houve um questionário antes, né, para sondar os estudantes acerca de como eram as aulas de filosofia, né, e após esse primeiro questionário, aí foi aplicada a sequência didática e após a sequência didática, aí foi aplicado esse questionário para o qual agora eu relato o resultado dessas, desses dados, né, colhidos. Bom, em relação à metodologia aplicada, eu eu expresso o seguinte, que na parte experimental da pesquisa, a gente optou, né, pela intervenção filosófico-pedagógica em razão da aplicação de atividades dirigidas ao processo de ensino-aprendizagem filosófico em sala de aula, bem como o emprego de técnicas específicas de coleta de dados que envolveu os seguintes instrumentos, né, no caso aí, o questionário semi-estruturado antes da sequência, posteriormente a sequência didática e depois o questionário estruturado pós-sequência didática, né, bem como também houve o questionário socioeconômico via Google Form, que foi exatamente o questionário que nos trouxe informações acerca do perfil dos estudantes participantes da pesquisa, né, da família, dos pais desses estudantes, da cor de pele, enfim, dados referentes a esse grupo, né, que participou da pesquisa. Bom, em relação aos procedimentos de abordagem da pesquisa, a gente utilizou o método hipotético-dedutivo, e no que diz respeito ao tratamento dos dados, foi realizada a descrição de amostra através de elementos visuais, conforme vocês puderam acompanhar aqui, né, uma parte desses elementos, que no caso foram tabelas, né, gráficos, listas e diagramas com notas explicativas. o resultado dessa experiência filosófico-pedagógica pode ser descrito, então, da seguinte maneira, né, primeiro, que o emprego da Mimes durante o processo de ensino-aprendizagem possibilitou rotas visuais para a evolução do pensamento abstrato, primeiro ponto esse. Segundo ponto, que o uso da Mimes tornou atrativo o processo de ensino-aprendizagem filosófica, conforme pudemos acompanhar aí pela exposição dos dados, né. Terceiro ponto, que o emprego da Mimes nas aulas de filosofia facilitou a compreensão do assunto da aula por parte dos discentes. adiante, também é possível dizer que a Mimes também estimulou a participação dos estudantes em relação às atividades educativas que foram mediadas pelo professor, né, pelo docente. Também criou um cenário favorável à experiência problematizadora da realidade a partir do emprego de diversas formas de linguagem, por meio de recortes parciais acerca da existência humana, fazendo com que o sujeito pudesse construir ou reconstruir novos significados dirigidos a determinadas situações do dia a dia, né, buscando sempre essa problematização, instigar esses recortes com vista a transformá-los, né, e, por fim, né, o emprego da Mimes, ele possibilitou também, né, a descrição de mundos possíveis de acontecer, tanto para quem se encontra na condição de educar, como também na condição de educar-se. Então, a gente conclui, né, essa exposição mostrando, né, o resultado dessa experiência filosófico-pedagógica, assim como os procedimentos que foram empregados durante essa intervenção filosófico-pedagógica, tá? Então, eu deixo aqui feita essa exposição e aguardo agora o momento para os questionamentos, caso tudo bem, eu não conferi o tempo, mas acredito que não tem tempo ainda, né? Não, ultrapassou um pouquinho, mas está dentro do limite de tolerado. Ah, então, tá bom, eu fiquei aguardando a professora informar, mas tudo bem, eu peço desculpa, viu? não se preocupe não, foi um minutinho só. Isso, tá tranquilo. Tá bom, tá tranquilo. Pois eu vou fechar agora aqui o slide. Tá bem, Zebra. Obrigado pela apresentação e daqui a pouco, terminando a apresentação dos três, a gente volta para a sessão, se tiver perguntas, questionamentos, para quem está... Tudo bem, eu agradeço, desculpa, professor, agradeço a oportunidade concedida para fazer essa apresentação, tá bom? Ah, parabéns, parabéns. Obrigado. a segunda apresentação da noite nessa sessão, temos o Gilberto Pereira, da Unimuntes, e o Gilberto irá falar sobre o ensino de filosofia no ensino médio, com uma atividade de criação de conceitos. Gilberto, você tem 20 minutos para a sua apresentação, tá bom? A Laura está controlando o tempo e aí, quando faltar cinco minutos, ela vai lhe comunicar, ok? Pode dar início, então. Gilberto, o seu microfone está desligado, por favor. isto, pronto. Boa noite a todos. Então, o nosso trabalho de pesquisa no mestrado profissional começou no ano 2019, antes da pandemia, no qual nós fomos sugestionados pelo edital a apresentar um problema de pesquisa, um problema prático enfrentado em sala de aula. E, preocupado em montar o projeto de pesquisa, eu me deparei na prática profissional da docência de filosofia, com este fato chamado desinteresse dos alunos pela aula de filosofia. Aparentemente, visualmente, parece uma coisa banal, uma coisa simples. Montei o projeto com este fenômeno e foi aprovado e tem um orientador chamado professor Pérex, Pereira Souza, e falou, parece simples essa causa, Gilberto, mas não se você começar a pesquisar, a aprofundar, a visitar os teórios, você vai ver que há coisas, há um tecido mais emaranhado por trás disso. Então, o desinteresse, ele não é unilateral, há toda uma gama de jogo, uma perspectiva de fundo que você vai conseguir visualizar. então nós apresentamos o projeto, foi aprovado e estamos desenvolvendo. Estamos agora na parte de produzir o relatório de pesquisa, mas no primeiro capítulo que é mais teórico. Vou colocar aqui uma apresentação que eu montei para a gente ter um encaminhamento melhor. Vamos aqui, tela inteira, apareceu? Não, Gilberto. Não dá não? O que aconteceu? Não, peraí. Compartilhar. Sério aqui, peraí. A skinner. E aí? Apenas... 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 Preciso de ajuda, Gilberto. Estou aqui. Podem apresentar. É isso, naquelas botãozinhas ali embaixo, tem a mãozinha e do lado da mãozinha tem o que tem a seta. É isso que você está indo? Isso. Você vai ali, aí você coloca uma janela, escolhe a opção uma janela. Uma janela. Ah, comprei. Obrigado. Tecnologia. Pronto? Isso. Agora está a mesma. Pronto. Mulheres salvam a vida de um homem. Pronto. Isso. Então, aqui está a nossa capa de apresentação, pela Universidade do Paraná. É Gilberto Pereira Souza. O nosso título é O Ensino de Filosofia no Ensino Médio como Atividade e Criação de Conceito. É um título provisório, no qual temos esse teórico de Leleuze como teoria de base. O professor Pérez é o nosso orientador. Muito bem. Nós temos aqui o resumo que eu enviei para o nosso encontro terceiro, o encontro do Prof. Filho, que já fala um pouco do nosso trabalho de pesquisa. Aqui é o Gilberto Pereira, junto com o professor Pérez, que nós elaboramos este resumo, que é o seguinte. Pensar um ensino de filosofia no exercício da docência, no tempo presente, é estar na esfera problemática da sua própria natureza, que é um problema, a filosofia. Na prática docente da referida disciplina, somos incitados a fundamentar a prática do ensino da filosofia, onde acontece o ato educativo, a sala de aula, almejando fazer acontecer o ensino propriamente filosófico. O contexto do ensino e aprendizagem experimentado no cotidiano é de alunos que não desejam ser filósofos. Haja vista a perspectiva vigente que basta desenvolver metodicamente caminhos para a reflexão que se levará o aluno a um ato de pensamento crítico. O ensino da filosofia é marcado pelo fenômeno do desinteresse dos alunos pela disciplina. Quando em contato com pensadores e teorias, os alunos não conseguem portar ou reelaborar para si os conceitos filosóficos, compartilhados. É comum ouvir dos discentes que a filosofia é chata, pouco interessante, sem utilidade. Para entender, o fenômeno é a base para uma atuação interventiva. Nesse sentido, emergem algumas questões. Como trabalhar no sentido de introduzir na filosofia alguém que não está tocado por ela, que lhe é indiferente? Como passar da ausência à presença da filosofia, de modo que essa adquira uma significação para o estudante? Esses questionamentos possibilitam pensar o ensino de filosofia como experiência de pensamento em sala de aula, através da pedagogia do conceito, que é o trato filosófico do conceito. Galo, 2012. Fazer com que a aula de filosofia se torne uma oficina de criação de conceitos na perspectiva de que o ensino de filosofia ganhe significado para o estudante na expectativa de despertar nele o interesse pela disciplina. Século XIX, Corrã e Orne partem da perspectiva de que o ensino da filosofia seja algo filosoficamente produtivo. Nesse sentido, o professor de filosofia deve dialogar com a tradição filosófica, textos filosóficos, conhecimento científico e estudantes. Deste modo, torna a aula de filosofia lugar e fomento do ensino e produção de filosofia. Até o presente, nesta construção, teórico, o resultado encontrado apontam para a filosofia enquanto criação de conceito, atividade fazer e a experiência de pensamento. Uma possibilidade do estudante apreender elementos para uma atitude interrogativa frente ao mundo e a si mesmo. Então, o que acontece? Nesse exato momento das leituras dos teóricos que nós fizemos para fundamentar essa pesquisa partiu do fenômeno que constatamos em sala de aula dos interesses dos alunos na prática da filosofia. Então, isso me deixou chateado, incomodado, inquietante, saber por quê não tínhamos um êxito no exercício da aula. Na perspectiva inicial, eu tinha que a culpa era dos alunos, arranjando um bode expiatório. Mas, lendo, aprofundando sobre o ensino de filosofia, começou a vislumbrar que o ensino ele é algo importante, mas também complexo. Não acontece de forma unilateral em ensino e aprendizagem como a pedagogia coloca para nós. Em filosofia, é bem diferente a questão do aspecto subjetivo. Isso nós colocamos aqui nesse pequeno resumo. Além do mais, sempre falando, o ensino nosso estava marcado pelo desinteresse dos alunos. e na pesquisa, mostrando para nós que esse fenômeno parte do momento que alunos não têm interesse pela filosofia, não são abertos, e aponta também que o professor, em vez de querer ensinar de forma direta, ele deve despertar, criar um gosto nos alunos pela filosofia. E assim, é uma atitude sempre subjetiva do aluno para com a filosofia. E, pesquisando mais ainda, nos deparamos com Gilles Deleuze, Silvio Galo, Alejandro Celeste, Corran, Orne, que nos deram mais elementos para entender o que é ensino de filosofia, também nos fala sobre a questão do desinteresse dos alunos, dá um norte, e assim nós colocamos esses elementos dentro da nossa pesquisa. E estamos criando um entendimento que o ensino de filosofia, aqui na orientação de Gilles Deleuze, deve ser uma atividade de criação de conceitos em sala de aula. O aluno não será um repetidor, um recebedor do conhecimento enciclopédico, mas, pelo contrário, junto com o professor, junto com o aluno, construirão a filosofia dentro da sala de aula. Será sempre um ato de filosofar, como coloca Galo, será uma oficina de criação de conceitos, é uma produção cinética em conjunto, professor e aluno. É isso que colocamos aqui no nosso resumo. E mais adiante, nós fizemos já um capítulo da nossa pesquisa, o professor pediu um sumário para apresentar um esqueleto da nossa pesquisa, que ainda não está por fazer, ainda 50% a 70%, não foi feito. Mas já temos o norte colocado aqui. Então, na nossa pesquisa, estamos encaminhando da seguinte maneira. Primeiro, apresentar a problemática do ensino da filosofia, no ensino médio, que é na escola nossa que trabalhamos, Josefino Barbosa. Aí vamos falar do ensino filosófico da filosofia, denotando o que é ensinar filosofia, depois, da pergunta ao filosofar, o ensino de filosofia começa a partir de uma pergunta, e essa pergunta, ela vai gerar o filosofar no professor e também no aluno. Vamos aprofundar na perspectiva de mostrar o que é aprender filosofia, que não é simplesmente uma transmissão direta, que o aluno é um computador vazio que vai receber de forma bancária o conhecimento histórico da filosofia. E também, nesse capítulo, falar que a filosofia tem um princípio formativo, não no sentido também bancário ou da transmissão em ciclopéia de filosofia, mas, como nós estamos com o humano, com a pessoa, ela tem, vamos dizer assim, ideais, conteúdo formativo que leva a pessoa a se tornar, a crescer como pessoa humana. E vamos voltar à questão da paideia grega, o que é, que entende, e assim, visita essa paideia para criar uma percepção que seja filosofia enquanto princípio formativo da pessoa humana, levando-se em conta que ela está na instituição escolar, ela está também norteada pelos parâmetros curriculares, mas não deixamos de falar também que ela é tem um princípio de resistência, ela também, como diz Elyse, seremos como cachorro cavando buraco, caçando sempre outros viés para que aconteça essa transformação no ensino de filosofia. a autonomia do aluno. Este capítulo já envio para o professor orientador estar olhando, analisando para melhorias, crescimento do capítulo e aprofundamento desta teoria. No capítulo 2, nós pretendemos falar mais sobre a filosofia de Deleuze, enquanto que é uma filosofia como criação de conceitos, falar sobre a gênesis do pensamento, o que Deleuze entende por pensar, como surge esse pensamento, a diferença entre pensamento como representação e pensamento como fruto de uma criação de uma de heterogeneidade, entender o que é filosofia para Gilles Deleuze, vai deixar bem claro, filosofia será criar, será fazer surgir um novo e também o que significa aprender para Gilles Deleuze, de forma que ele encara como forma subjetiva, ninguém controla o que o outro aprende, mas nós podemos também, no encontro, perpetrar esse momento que surge o novo, essa criação e essa criação do novo, essa interpretação chama de conceito, que foge da tradição histórica, como nós entendemos na lógica o conceito. Ele coloca novos elementos para entender a filosofia como criação de conceito e esse conceito foge a lógica normal que nós temos e conceito sempre a representação do real na linguagem. No capítulo 3 nós iremos aprofundar no pensamento de Galo que introduz a filosofia de Deleuze em sala de aula. É uma didática que não é fechada, ele fala assim, é um método que não se fecha em si mesmo, mas é uma proposta, um caminho para fazer com que em sala de aula possamos produzir esse conceito com os alunos seguindo a proposta do Profifilo numa intervenção pedagógica apresentar algo novo que melhore e faça inovar acontecer esse ensino de filosofia em sala de aula. Então, essa era essa perspectiva nossa. Já no capítulo 4 nós colocaremos em específico o projeto de intervenção que nós queremos colocar em sala de aula com temas, horas-aulas, mas como estamos em um momento de pandemia, a orientação do Profifilo foi que nós fizesse um projeto e colocasse como anexo. Nós estamos nesse caminho também produzindo. E as referências bibliográficas, está bem. Então, aqui seria um sumário de como está, ficará a dissertação de mestrado a nossa pesquisa. Fiz uma introdução aqui que foi tirada do resumo, mas um pequeno, mais adiante, vou ver aqui, aqui, alguns tópicos nós estamos colocando no primeiro capítulo da nossa dissertação aqui, que ele é cognominado Problemático do Ensino de Filosofia no Ensino Médio. Então, a partir do objeto de pesquisa que foi o desinteresse dos alunos em sala de aula pela disciplina de filosofia, começamos a ler a visitar os teóricos, os pensadores, para nos imbuirmos melhor do assunto. Então, do desinteresse abriu para mim essa grande temática sobre ensino de filosofia. Então, me deparei com a bibliografia até, digamos, extensa e bem construída. O que ficou claro para nós é que, a partir de 96, alguns anos 90, no Brasil, houve um grande movimento em se pensar o ensino de filosofia. Principalmente, é sugestionado, digamos assim, pela LDB 96, denominado Dacir Ribeiro. Então, nesse movimento de pensão em ensino de filosofia, sugestionado também a partir da LDB, grande destaque como pensadores do ensino de filosofia no Brasil, nós temos o Corran e o Galo, que falam dessas quatro décadas de ensino de filosofia no Brasil, que houve avanços em produção de literatura, pensando essa temática, cursos de pós-graduações, como mestrado, doutorado, vários pensadores construindo obras literárias, orientando como deve ser o ensino de filosofia, assim por diante. E fica como consenso também que esse ensino de filosofia, hoje ele é pensado, segundo vários teóricos, que ele é um ensino, ele é um problema, deve ser colocado como problema filosófico, não como simplesmente um adendro, um anexo da pedagogia. Fala, o ensino de filosofia, ele deve ser tratado como problema filosófico, e não como um problema de pedagogia do departamento de educação. Quando se fala em problemática, vamos abarcar tudo isso aí, como ensinar filosofia, como acontece o aprender filosofia. E o pensador que nós temos como base nesse tópico aí, para embasar nossa dissertação, é o Alejandro Selleck, que nos, naquele livro dele, o ensino de filosofia como problema filosófico, nos dá vários elementos para fundamentar essa nossa percepção. Também, nessa pesquisa, percebemos que existe o conflito de como entender o que seja filosofia e seu ensino. Ela é transmissível? Não é transmissível? Como acontece esse ensino da filosofia dentro da instituição escolar, seguindo os parâmetros curriculares, tendo uma BMCC, tendo um LDB, tendo um caráter neoliberal? Como, ou melhor, como acontece esse ensino de filosofia? deve ser uma coisa enciclopética, uma transmissão só histórica da filosofia, ou deve ser um ensino que leve à transformação, à resistência? Também, aí temos o quê? Guilherme Opros, que vai nos dar elementos para pensar como acontece esse ensino de filosofia e mostrar os conflitos quando se fala em ensino de filosofia. Mais adiante, também temos ensinar filosofia na perspectiva pedagógica ou filosófica. Aí nós temos o Geraldo Baduino Horn, da faculdade, Universidade Federal do Paraná, que é um grande pesquisador nesta área, que nos oferece elementos para nortearmos como entender a ensino de filosofia na perspectiva filosófica, sem abandonar a pedagogia, porque as duas andam juntas, a tendência é a nossa separar. Para ensinar filosofia, é a pedagogia. Quando se pensa em filosofia, deve ser a sua pura separada de um ensino. e o órgão nos orienta que não. O ensino de filosofia está ligado à própria filosofia, e a filosofia está ligada ao seu ensino. Elas andam de mãos juntas. Ele cria até uma expressão, a didática e a filosofia são separadas, são unitivas, como lidar no ensino com a didática e a própria filosofia. Ele vai entender também que o ensino da filosofia deve ser o ensino da filosofia deve ser filosófico, não ensino frio, técnico, bancário, que isso é para repassar dados para um sem significação para a vida. Então, nos orienta como entender ou ensinar filosofia. Teremos, da pergunta ao filosofar, é a pergunta que nos incita a fazer filosofia, o nosso incômodo com o real, o problema, como diz Deleuze, suscita em nós essa busca da resposta. Então, isso leva para uma atitude filosófica daquilo que nos questiona e nos orienta a entender a aprender filosofia. Como será aprender? Como acontece? Mas tudo isso é orientado para os teóricos. E, por último, nesse capítulo 1, que eu falo de problemática da filosofia, falamos também sobre a questão da filosofia e princípio formativo. A filosofia forma, como é essa formação da filosofia? Ela é ligada ao mercado? É desligada do mercado? É uma formação para o humano? E nós teremos também o nosso grande pensador teórico, o nosso Antônio Severino, também falasse sobre a filosofia enquanto pai e dê. Então, a filosofia, certa ação, está ainda em construção no primeiro capítulo, a fundamentação teórica. Vamos encaminhar para uma parte prática, falar sobre como deve ser esse ensino enquanto filosofia é a criação de conceitos, orientar com o Silvio Ogalo e a fundamentação teórica de pensador em Gilles Deleuze na sua obra O que é filosofia? Então, assim, do desinteresse, entramos numa seara que nos fala de ensino de filosofia e nos mostra que o ensino de filosofia é uma mão dupla, professor, aluno, mestre, discente, não é uma coisa separada, é uma coisa bem unitiva que deve ser proativa, não é uma coisa unilateral, ensino, aprendizagem, pelo contrário, uma coisa cíclica em aspiral que o Galo e o Deleuze nos orientam na construção, na percepção desse problema e na procura de falar desse fenômeno dos interesses dos alunos em sala de aula. é isso aí nosso andamento, então, coloco por encerrado esse momento de comunicação do nosso trabalho da produção de dissertação de mestrado dentro de filosofia como criação de conceito na sala de aula. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Gilberto. Vamos, então, para o terceiro momento de hoje. Pâmela Bueno Costa, da Unespa, que vai nos falar sobre a filosofia como travessia, uma aprendizagem filosófica a partir da literatura. Pâmela, perdão, Pâmela, como você sabe, você tem 20 minutos e Laura está controlando o nosso tempo cronológico. Boa apresentação, Pâmela. Boa noite a todos, a todas e todes. É um prazer imenso estar aqui, mesmo que de modo online. Eu sou a Pâmela, como o professor José já mencionou. Eu falo aqui do União da Vitória do Paraná. Eu vou fazer a apresentação para vocês só um segundo, compartilhamento de tela. Se der tudo certo, vocês, por favor, deem um ozinho aí. Então, a gente vem vivendo, nesses últimos anos, tempos bastante difíceis. quando a gente está falando da educação, um evento como esse para a gente partilhar nossas experiências em sala de aula pensando em ensino de filosofia é primordial. Então, ressalto aqui meus parabéns para a equipe organizadora do evento. Eu acho muito importante esses momentos e a gente aprende muito. Então, parabenizo os colegas anteriores também pela exposição. E o meu trabalho, eu sou da primeira turma do Prof. Filo, Filosofia como Travessia, uma aprendizagem filosófica a partir da literatura. Em 20 minutos, eu não vou conseguir apresentar a dissertação, fundamentação teórica com a cautela e a precisão que precisa, justamente por conta do tempo. Então, eu vou organizar a minha fala em três momentos. O primeiro momento, ele vai se dar para a gente pensar a divisão dos capítulos. Então, a minha dissertação, ela já está concluída. Eu apresentei ela, versão final em 2019, bem antes da pandemia. O caso do Gilberto foi um pouquinho diferente, está sendo ainda, está em processo. A minha dissertação, então, eu vou focar primeiramente aqui no título, nesse primeiro momento, A Filosofia como Travessia, uma aprendizagem filosófica a partir da literatura. Então, aqui no primeiro momento da minha fala, eu gostaria de focar no termo Travessia. O procedimento metodológico que nós adotamos, para pensar o ensino de filosofia, de antemão, é preciso ressaltar que não existe uma receita pronta, a gente fala de uma realidade de ensino médio, que a gente vai adotar vários procedimentos didáticos para pensar uma aula, visto que a turma que eu apliquei é uma turma de primeiro ano de ensino médio. Então, nesse sentido, a gente tem uma aula de 45 minutos na semana. Esse processo de travessia é justamente num caminho, então a gente vai construir, a gente pensou em construir um procedimento metodológico onde a aprendizagem ela fosse se dando no processo, bem mais do que o tesouro final, a conclusão, a gente foi pensar essa aprendizagem diagnóstica no decorrer, no entrecaminho do atravessamento. E para isso, esse conceito de travessia, ele justamente vai aparecer em dois personagens importantes aqui da história da literatura brasileira, que é a Lore, Lorelay, da Clarice Lispector, e o Rio Baldo, Guimarães Rosa. Tendo em vista esse movimento de atravessar a aprendizagem que a gente busca numa aula de filosofia, é justamente essa atitude filosófica. Então, o primeiro momento da nossa pesquisa é justamente pensar a travessia conceitual. Como chegamos a um conceito filosófico é a partir da literatura. Então, o nosso problema é como filosofar em sala de aula numa aula de 45 minutos. Trago aqui uma citação do Guimarães Rosa, eu peço licença para lê-la, né? Eu atravesso as coisas e no meio da travessia não vejo. Só estava entretido na ideia dos lugares de saída e de chegada. Ah, sas, o senhor sabe. A gente quer passar o rio a nada e passa. Mas, vai se dar conta é na outra banda e é num ponto muito mais embaixo. Bem diverso de que em primeiro momento se pensou. Então, aqui trago essa citação justamente para a gente pensar. Muitas vezes a gente não está atento ao caminho, né? O atravessar. A gente já quer chegar no outro lado sem acompanhar esse processo de travessia, né? Então, o eixo central dessa nossa pesquisa, como eu havia mencionado, é pensar, né? O encontro, né? É agir em torno das encruzilhadas filosóficas entre a literatura e a filosofia. Sabemos, né? Que literatura e filosofia elas são áreas de conhecimento distintas, porém, elas se cruzam. E é nesse cruzamento que nós visamos, né? Em uma aula de ensino de filosofia a nível médio, o filosofar. Então, as personagens da literatura, elas podem provocar essa atitude filosófica. Ah, tá, mas quer dizer que o texto de filosofia não faz isso? Sim, mas como eu mencionei anteriormente, a gente está pensando em uma nova postura, né? Um novo caminho a ser seguido, uma nova travessia a ser seguida em sala de aula. O texto da filosofia, sim, a gente poderia ter adotado esse caminho, mas optamos aqui em pensar essa relação, né? Pensando justamente numa concepção do Benedito Nunes, uma transação entre o filosófico e o literário, no momento que elas se cruzam, né? Importante ressaltar que esse cruzo aqui, essa encruzilhada entre filosofia e literatura, não há uma área superior. A literatura, ela não vai ser apenas um feito, não vai ser um processo de sensibilização, ela vai ser o caminho. As personagens, elas vão dar os elementos, as questões, as imagens, as questões, para a gente pensar os problemas filosóficos, né? Que as personagens suscitam ali no decorrer da obra, né? Para isso, então, buscamos analisar a experiência filosófica do cruzo a partir dos personagens da literatura. para essa travessia, então, selecionamos duas obras. A primeira experiência, né? Foi com o sofrimento do jovem Werther, com o Werther, o sofredor Werther, né? O personagem que irá conduzir e despertar a iniciação filosófica. Nesse sentido, acho importante ressaltar que é uma obra, né? Uma linguagem um pouco difícil, mas foi uma obra que os alunos acolheram, de certa maneira, a pensar o sofrimento do Werther, né? Todo o movimento que a gente tem ali no século XVIII, o alemão, pensando em Sturm und Drang, essa exacerbação dos sentimentos, uma turma que tinha bastante alunos, né? Numa fase aí de transição, primeiro ano do ensino médio, sofrendo, né? Por amor. Então, o Werther, ele chega ali para acompanhar mesmo os dilemas, né? Do jovem apaixonado. Nesse sentido, então, partimos da reflexão. Agora, no segundo momento da minha fala, já tendo em vista já esse conceito, né? Do que vai ser o nosso procedimento metodológico, o primeiro capítulo do nosso trabalho, da nossa pesquisa, é primeiramente pensar o que é filosofia e o que é ensinar filosofia. Os colegas já mencionaram, né? Que um dos elementos primordiais para nós, professores de filosofia, é justamente pensar qual é a nossa postura e qual é a nossa relação que nós temos com a filosofia. Porque isso é muito importante e eu, quanto professora, posso adotar uma metodologia que vai estar pautada somente na história da filosofia, certo? Nesse sentido, é o posicionamento metodológico, a postura didática que eu, enquanto professora, tenho na minha aula. Não quer dizer que está errada, mas a gente tenta buscar um ensino de filosofia que provoque, né? Que estimule essa atitude filosófica. E essa atitude filosófica, vários autores vão estar pensando que o ensino de filosofia só pode ser visto, né? na ortogada, aqui no currículo escolar, né? Estatal, na grade curricular do ensino médio, justamente quando a gente tem essa postura filosófica, né? A gente tem o filosofar em sala de aula. Pensando nisso, né? Todas essas problemáticas que a gente tem, é justamente pensar essa relação entre o que é literário e o que é filosófico. Justamente porque é importante nós pensarmos que essas divisões, elas são umas criações, né? Então, a gente sabe que muitos filósofos, por exemplo, e filósofas, já produziram, por exemplo, vários romances, né? Vamos citar aí o próprio Platão, não escreveu romances, mas a linguagem dele gira em torno do gênero literário, que é o diálogo. O próprio Nietzsche, o Sartre, né? Todos esses autores, eles têm uma postura, né? Uma relação com a literatura. Então, separar ela, claro que a gente sabe que tem uma crítica com relação a isso, mas há um momento que elas se cruzam, né? Porque elas trabalham com a palavra, ou seja, produção de conhecimento. Ah, tá, mas a literatura lida com a imaginação, porém, também ela reflete as questões que estão interligadas ao nosso meio social, né? As questões que são umas elas humanas. Nesse sentido, então, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo maior, então, consiste em utilizar os romances como ponto de partida, isto é, a experiência das personagens, a disposição ao filosofar para analisar o cruzo entre o literário e o filosófico. É na relação transacional entre o discurso filosófico e literário que essa travessia, né? Como eu mencionei anteriormente, ela vai acontecer. E os estudantes, eles vão ser tomados, né? Isso que a gente almeja, pelo desejo, pela admiração, né? Pelo susto e, sobretudo, vão parar para pensar, olhar o caminho, olhar o processo, né? O mundo que eles estão inseridos, né? E nesse cenário, passem a filosofar. Outro sim, é em processo de autoconhecimento que os alunos, eles vão buscar um encontro consigo mesmo. Então, as personagens, a literatura tem esses elementos que fazem a gente se afetar de uma forma muito maior, né? A filosofia lida com isso, com os afetos, né? Então, assim, não é somente racional. A gente precisa romper um pouquinho com isso também, porque no momento que a gente passa a pensar a filosofia como um modo de vida, a gente passa a entender melhor quais são os elementos que os estudantes de nível médio, eles querem pensar, eles querem refletir quais são as questões que estão aí afligindo eles nesse contexto, né? Da formação humana. Então, como eu já tinha mencionado, né? Voltei aqui um pouquinho. Os objetivos, o geral, agora os específicos. Então, o primeiro deles, refletir sobre o que é ensinar filosofia, analisando a importância da literatura na formação humana, refletindo sobre a relação transicional entre literatura e filosofia, né? Entre filosofia e literatura. Objetivos, então, da experiência prática, visamos discutir conceitos filosóficos a partir do romance do Goethe e da Clarice. Aqui vale a pena eu ficar alguns minutinhos a mais para dizer o seguinte, como que se deu, né, essa análise? A partir do momento que a gente fez a seleção dos dois romances, a gente fez um breve, uma breve em reflexão com os alunos, né? Com relação aos temas, aos problemas que estão inseridos no contexto onde a escola está localizada. É importante ressaltar que é uma zona bastante periférica, onde tem alunos com bastante dificuldades financeiras, né? A escola onde eu apliquei o meu projeto a escola Nilo Pensanha, uma escola maravilhosa, que tem alunos, assim, que compraram a ideia, né? Se envolveram no projeto, gostaram de fazer parte desse processo, né? E sem eles não seria possível, então, ressalta aqui o meu agradecimento também. Nesse cenário, então, pensando os problemas que estavam girando ali naquele contexto, a gente fez, né, uma seleção aí a partir da obra do Goethe e da Clarice dos problemas filosóficos que nós iríamos trabalhar em sala de aula, né? Então, provocando um processo de atravessamento em sala de aula com o Verti e com a Ângela Pralini. O romance que a gente escolheu da Clarice foi o seu último romance, Um Sopro de Vida. Para isso, né, para se dar esse momento da leitura, então, foi pedido para que os alunos fizessem a leitura dos livros, né, na íntegra. Aqui, é importante ressaltar que nem todos fizeram a leitura do material na íntegra, né? Alguns fizeram só as leituras dos excertos e das cartas, né, que foi levado para eles. E os objetivos secundários provocaram processo de travessia, né, a partir desses personagens e dos problemas que eles têm na obra, né? Não vai dar tempo de eu explicar o contexto da obra, mas se surgir aqui algumas questões, a gente pode discutir posteriormente, né? O que nós pensamos? Então, a partir da literatura, a leitura dos romances na íntegra, as cartas que foram selecionadas, né, os excertos de texto da Clarice e as cartas do Goethe, importante ressaltar que é um livro epistolar, então, ele é escrito em cartas, né? E aí, a gente desenvolveu uma ficha paradidática. Como assim, né? Essa ficha paradidática, ela tem por objetivo, né, eu vou até correr um pouquinho aqui, é essa ficha aqui. Essa ficha paradidática, ela tem o objetivo de pensar a partir dos filósofos, né? Então, a gente selecionou alguns pensadores da história da filosofia ocidental para girar em torno aí da discussão do que é felicidade. Então, um dos primeiros conceitos que apareceram foi o conceito de felicidade. Então, a gente elaborou essa carta paradidática, como mencionamos, né, para pensar esses problemas filosóficos. A felicidade, o naturalismo, o sentimentalismo, a arte e poesia. E um dos temas que apareceu bastante, a gente vive numa região aqui, né, cidades gêmeas, que são cidades que a gente tem um índice muito elevado de suicídio. Então, apareceu aqui o conceito para a gente também problematizar em sala de aula e justamente por conta do personagem também, né? Nesse sentido, então, partindo já, eu acho que já está, eu já estou extrapolando quase o tempo, né? Mas o terceiro momento, então, da minha fala foi justamente a gente pensar aqui a filosofia e a literatura a partir das experiências que nós tivemos, né? A função dessas estranhas instituições chamadas literatura e filosofia a partir de uma entrevista do Derrida, pensando a translação entre filosofia e literatura com o Benedito Nunes, pensando a travessia e a possibilidade de trazer a literatura como método, né? Que é importante frisar, um método como caminho, né? Para o ensino filosófico. E aí, essas cartas aqui, né? Os problemas filosóficos da obra da Clarice, que é um sopro de vida, também uma obra importantíssima para a gente pensar questões relacionadas com o aprender a viver, que é o modo como a gente pensamos, né? Até é uma prática que a gente adota em todas as nossas aulas, né? Pensando a filosofia como modo de vida, atrelado às questões que giram em torno do nosso cotidiano, trouxemos, né? Então, para discutir com os alunos, aprender a viver, liberdade, paixão, existência e fé. E aqui é a carta, também, para a didática que a gente utilizou para refletir com os alunos. Então, a partir da literatura ao filósofo, né? A gente começou nesse movimento, né? A partir da leitura, da reflexão que os personagens trazem, as questões que eles trazem, né? Ao conceito filosófico. E aqui uma foto da turma, né? A gente fez um livro, né? Com a postura adotada durante esse processo de travessia, o nosso produto final, ele foi o livro dos estudantes, onde eles escreveram cartas pensando esses problemas, né? Eles escolheram dois a três problemas filosóficos e a partir disso eles escreveram. Então, a gente trabalhou também a escrita. Além de trabalhar a oralidade em sala de aula, que a gente fez momentos bastante interessantes para a gente trabalhar a oralidade dos estudantes. E aqui, nós temos as alunas e os alunos, né? Com o livrinho na mão. E eles intitularam a obra, né? E sofrimento de jovens estudantes de filosofia. E aqui tem a produção, aqui, e no outro momento, né? No ano seguinte, a gente fez a experiência um pouquinho mais trabalho manual. A gente fez por cartoneiras, né? Então, vocês têm alguns exemplos aí das cartoneiras produzidas por eles. Aqui, eu ia passar um vídeo, mas não vai dar tempo, então vou caminhando aqui para as considerações finais, né? Algumas considerações importantes. O mais importante não é ter encontrado um tesouro, mas sim é ter escavado. Então, esse movimento que nós professores e professoras fazemos é justamente não parar. Em tempos tão sombrios como a gente está vivendo agora, né? E na história da filosofia luta pela permanecer no currículo com toda a reforma que a gente vem venciando agora, é preciso a gente escavar, né? É preciso que a gente não pare. Então, o Prof. Filo é um programa de mestrado que vem nos ofertar esse movimento para a gente não parar, para a gente repensar nossas posturas didásticas em sala de aula que é tão importante, né? Então, para quem passeia o caminho, a travessia e a paisagem são mais importantes que o ponto de chegada. Então, parar e ver, né? Olhar o mundo que está à nossa volta, olhar para os estudantes, né? É o processo, então, que nos interessa. O desenrolar do pensamento, o espírito que trabalha em movimento aventureiro. A filosofia e a literatura provocam, desassossegam a alma. E o ensino por um viés literário, filosófico, possibilita uma aprendizagem de autoconhecimento e descoberta de si. Aqui são as afirmações, né? A partir das nossas reflexões, né? Que eu esqueci de mencionar ali no primeiro momento, a base teórica foi o Serlete, a gente discutiu a filosofia como um problema filosófico, né? Pensando também com o Carlos Fernandes Liria, questões relacionadas a qual é o papel da filosofia, né? Para que servem os filósofos. Então, a gente teve toda uma base teórica para pensar o ensino de filosofia em sala de aula, né? O despertar para uma atitude filosófica. Assim, aprender a ver, a viver e a entregar-se para a vida é ter coragem para filosofar. E sim, a filosofia, o filosofar é um exercício e aprendizagem de ver abismo, pois ouçamos de novo, o próprio ver é ver abismo. Então, aqui trago a citação do Fogel também para dizer, sem mais delongas, reafirmamos que a filosofia é esse convite, é um chamado. E sim, quem tiver ouvidos, que ouça, quem tem olhos, que veja. Porque segundo Rosa, Guimarães Rosa, o real não está na saída e nem na chegada. Ele vai se dispor, né? Ele se dispõe para a gente. É no meio da travessia. Então, agradeço a paciência de vocês. A gente vai atropelando aqui, né? Para manter o tempo aí dos 20 minutos. É bastante coisa, então a gente não consegue, né? Em 20 minutos, justamente, apresentar da maneira como foi desenvolvido. Mas se surgirem dúvidas, dúvidas, fico à disposição também para a gente debater, dialogar aí sobre o trabalho. Quem quiser também, a dissertação já está pronta, eu posso enviar e fico aberta aí para o diálogo e para as discussões. Agradeço mais uma vez, né? A oportunidade do diálogo. Muito obrigada. Obrigado, Pamela. Eu acho que você ainda tem os três minutos. Tenho três minutinhos? Ah, que bom. Então, é que eu trouxe um agradecimento final, né? Enquanto na travessia houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer que não, eu canto, luto e resisto. Fazendo referência aqui ao Belchior, justamente para dizer o seguinte, né? Os trabalhos que são desenvolvidos, né? Para os professores de filosofia do prof, justamente para pensar a nossa prática em sala de aula. A minha pesquisa, ela justamente traz esses elementos e a problematização é pensar qual o caminho seguir. A gente pode adotar qualquer postura didática, não vai existir uma receita pronta, mas pensar a nossa postura e quais são as metodologias que podemos utilizar para ensinar a filosofia, né? Pensando, né? Que toda a realidade do ensino médio é difícil. Muitas vezes os alunos, eles não têm domínio da língua portuguesa. Por exemplo, a leitura de Clarice, do Verde, do Guedes, são livros difíceis, né? Uma linguagem complexa, muitas vezes. Então, é você também não trazer esse, um senso comum que eles não conseguem, que não é possível fazer. Sim, a gente tem que tentar. Então, é a partir desse movimento, né? Da gente escavar e não se acomodar, que a gente pode ter resultados significativos aí na nossa prática docente. Então, é muito importante esse movimento, né? De trazer a literatura para a sala de aula, porque a gente consegue visualizar de uma forma ampla também como as personagens da literatura, elas têm poder de afetar, né? Então, se nós pensamos a filosofia como um modo de vida, essa prática de autoconhecimento que está ligada ao nosso saber viver ou viver bem, né? E as questões que giram em torno disso, a literatura, ela é um caminho viável, né? Não quer dizer que toda turma vai ser bem assertivo esses livros, porque vai depender muito do contexto, né? Eu venho trabalhando por uma postura trazendo mais elementos da nossa própria literatura brasileira, trabalhando com Conceição Evaristo, por exemplo, né? Nas escrevivências, eu já trabalhei a literatura em sala de aula a partir da produção de crônicas, né? Então, assim, são elementos que a gente vai pensando e vai aprimorando também. Quais livros utilizar, dependendo do contexto que a gente vai estar inserido aí nas turmas de ensino médio. Ok? Acho que deu o meu tempo, né? Deu, obrigado. Já me empolgo, já começo a falar novamente, né? Obrigado, Pâmela, Gilberto e também Zé Abel por compartilhar conosco essas experiências, né? O termo experiência é um termo que aparece nas três reflexões, nas três meditações. Eu acho que isso é importante pensarmos um pouco sobre ele. Agradecer a presença de Marilene, Almi, Edinho, Mônica, Maria Catarina, Marli, Bruna, Divina, Féricles e agradecer a condução que Laura, a monitoria que Laura vem fazendo aqui, nos ajudando nesse trabalho. todos os... Eu fiquei com uma curiosidade, né? No trabalho do... Assim, que surgiu no trabalho do Gilberto, que é o ponto de partida, né? Que ele comentou como ponto de partida o desinteresse. Depois, quer dizer, como problema, né? Depois, quando mostra lá a dissertação, que aquilo que ele está propondo, assim, olhando de fora, parece que essa temática inicial, ela desaparece. Eu não sei se desaparece, mas me pareceu na construção do primeiro, do segundo, do terceiro capítulo, né? E aí, até chegar lá na parte da intervenção, me pareceu que ela havia desaparecido. e eu queria perguntar a Zé Abel, eu não sei se eu perdi, e também a Pamela, eu gostaria de saber qual o problema da prática docente que inspirou vocês na construção dessa pesquisa. qual foi essa primeira questão que surge como professores, já que o prof e a Pamela estavam justamente dizendo isso no final, nos ajudam a pensar a nossa prática, como é importante nós pensarmos a nossa prática enquanto professores. Então, eu queria perguntar ao Zé Abel e à Pamela qual foi a questão da prática que levou vocês a fazerem essa pesquisa. E depois, a Gilberto, se esse problema do desinteresse ele desaparece ou se de fato ele está aí, se ele continua sendo o tema motivador e por isso buscar na pedagogia do conceito de Deleuze, Silvio Galo, Deleuze, buscar uma saída para essa questão. Com essa primeira, não é uma pergunta, é mais uma curiosidade, dá-lhe uma oportunidade para vocês falarem um pouco mais, aí a gente deixa também abertos os que forem se inscrevendo, podem ir aí clicando na mãozinha e a gente vai fazendo uma lista aqui para as intervenções. Então, pode começar por quem terminou, pode começar por Pamela, por exemplo. Tudo bem, o Gilberto não quer responder a sua questão inicialmente, depois eu ia usar a Ebel. É, Gilberto. Pode. Foi específico para ele, né? Pode. É o seguinte, a questão do desinteresse foi a questão motivadora inicial que eu apresentei no projeto de pesquisa. E após o projeto ser aprovado, começamos a leitura dos teóricos. Aí comecei a ler Deleuze, Silvio Galo, Silvio Galo, o Corrão. O que é que acontece? A questão do desinteresse em si, eles não tratam em específico. Comenta-se em alguns capítulos, jogam em algumas ideias, desinteresse, mas a questão do desinteresse é por isso e isso e isso, não é preocupação direta desses pensadores. Dá a entender que o desinteresse é uma coisa recorrente, mas que é passível de superar, mas a partir da prática do professor. do professor. Então, o desinteresse, pelo que eu li na Lídia, Maria, no nosso livro, em 2003, sobre didática filosófica, isso é já comum em sala de aula, comum, não é natural. É coisa corriqueira que nós devemos a partir da nossa aula contar com isso. O desafio vai ser do professor em superar o desafio a partir que ele responde o que é filosofia, o posicionamento dele a partir da sua concepção de filosofia, o trato que ele vai ter no ato de filosofar com a sua didática para colocar o aluno no seu jogo de aula para entender o que ele quer repassar e, assim, construir o ato de filosofar. Até eu fico meio perdido, tem hora, até que ponto tem desinteresse em sala de aula? Como eu mentei na apresentação, é culpa do aluno? Então, a primeira coisa que eu aprendi, não há culpados. Existe o fenômeno que é passível de superação. Na escrituração, eu vejo que eu usei pouco o termo desinteresse, mas estou usando a teoria desses vários pensadores, filósofos da educação, para falar o que é o ensino de filosofia, no qual, tendo uma didática própria, espécie de filosofia, nós vamos ter uma aula filosófica, um ensino filosófico, que vamos diretamente ou indiretamente superar esse fenômeno que é recorrente, comum, em sala de aula. Concordo com o professor que parece que desaparece, mas não desaparece. Então, lá na intervenção, nas considerações finais, vamos voltar a esse teiro para fechar a pesquisa. Só que, na pesquisa, fala-se mais, como deve ser o ensino de filosofia? E a preocupação deles é o quê? Olha, o ensino de filosofia tem que ser filosófico, não a transmissão enciclopética, não a coisa bancária, a coisa fria. Então, isso vai causar o quê? A dispersão do aluno, o desinteresse, e não vamos alcançar o que nós queremos, que seja o ensino que leve o aluno, o discente, para um ato de autonomia, de posicionamento dentro do real, de questionamento, de superação, de alienação, como diz, adorno, dessa indústria cultural que aliena a pessoa. Ele pensa que é sujeito, mas não é sujeito, mas está sendo usado pelo próprio sistema. Então, o quê? Então, inicialmente, parece que desapareceu, mas, posteriormente, vai aparecer no final, um pouco de redundância aqui, não é? Mas, valeu a consideração. Se for falar muito dos interesses, até a literatura, ela não é que ela é omissa, mas, ela refere-se muito pouco a este fenômeno. Eu li, só Galo, que fala algumas vezes, e a Lidy, que comenta mais diretamente sobre esse termo de desinteresse em sala de aula. No mais, nos dá orientações como devemos construir o ato de ensinar filosofia, que não é repassar, mas é despertar uma atitude filosófica no aluno, que vai ser um ato subjetivo, como a Pamela falou, comentou, o ensino filosófico. Não é encher a cabeça de aluno de conteúdo, mas, pelo contrário, é fazê-lo perceber o que é filosofia, e, sabendo o que é filosofia, começa a produzir filosofia pelo que ele vê, entre aspas, no exemplo do professor, no que o professor repassou, tem até perigo para essa palavra repassar, para as coisas bancárias, mas é o termo que, quando esse momento para, faz o aluno despertar e a dia que vem a ter essa atitude filosófica, o mais, vamos dizer, conflituoso e difícil. Como incentivar, despertar o aluno para a atitude filosófica? Será que eu também como professor tenho atitude filosófica? Ou sou um opressor, um déspoto, um fascista da sala de aula que eu opri um aluno pelo falso sabido que eu tenho? Então, primeira coisa, na sala de aula, o próprio professor fazer uma alta reflexão até que ponto estou sabendo incentivar o aluno a ser filósofo em sala de aula, no meu ato de ensinar. Mas vamos pensar mais na questão da desinteresse em sala de aula. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Gilberto. Agora eu vou responder a questão do professor José, né? Então, a minha relação com a literatura, ela vem desde a graduação. Eu fiz a minha monografia, também, no Sofrimento do Jovem Verde, só que eu fiz uma análise filosófica na obra pensando primeiramente a relação, né? A reflexão que eu parto na graduação era justamente pensar as pulsões do personagem partindo da filosofia Nietzscheana inicialmente na primeira obra de Nietzsche, né? O Nascimento da Tragédia. Então, eu faço uma reflexão filosófica numa obra literária. O ponto de partida é esse. Eu tinha um projeto, né? Já de antemão pensando filosoficamente em uma obra literária e quando abrem a inscrição para o profe, né? A primeira turma em 2017, eu comecei a lecionar em 2016. Então, a minha travessia não era tão longa assim já na docência, né? Então, eu tinha pequenos elementos, algumas problematizações que eu tinha ali no decorrer da vivência na docência, mas ainda não era uma trajetória longa de professores que tinham 15, 10 anos em sala de aula, que foi os professores que estavam na turma até a Bruna, é da mesma turma que eu, né? A gente tem uma travessia longa aí. E a minha problematização maior foi justamente, né? Pensar que a literatura, ela pode ser um bom caminho para o filosofar. Então, a partir disso, né? Não abandonando os sofrimentos do jovem Werker, né? A gente não está apaixonada por alguma coisa, né? É o perigo do Pax aí, né? Mas justamente trazer esses elementos que ele faz a reflexão justamente na primeira parte da obra, onde a gente tem uma relação muito grande com o que está acontecendo na Alemanha do século XVIII. Então, é importante ressaltar que o Sofrimento do Jovem Werker é uma obra ícone, né? Do Sturm und Drang, o Movimento Tempestade e Ímpeto, onde tem essa exacerbação dos sentimentos e a gente tem um movimento sendo criado, né? Na cultura alemã. Então, entra nesse caminho aqui para a gente pensar como que essa obra, ela pode me ajudar dentro do ensino de filosofia e despertar, como o Gilberto menciona, a partir das reflexões do livro do Alejandro Serletti, o ensino de filosofia como um problema filosófico, só podemos pensar em um ensino quando a gente desperta essa atitude filosófica. O caminho poderia ser outro também, eu poderia pegar um texto de filosofia, um excerto de filosofia e indagar os alunos a problematizar essas questões, né? Só que justamente a poesia, a arte, né? O que os demais colegas também trouxeram, é a gente pensar uma outra forma de ensinar, né? Justamente porque é muito importante a gente revisar, revisitar e revisar sempre a nossa forma de ensinar. Não existe uma receita pronta, eu já tinha mencionado isso, não tem, cada professor ele tem uma metodologia que irá adotar em suas aulas. Ao meu ponto de vista, né? Como professora de filosofia, agora um pouquinho mais aí, com uma trajetória um pouquinho mais longa, eu acredito que sim, a literatura ela é esse movimento, né? De trazer as personagens, né? Com as questões filosóficas e dialogar nesse cruzo com a filosofia, né? Não colocando a literatura como superior, nem a filosofia, mas nesse cruzo, né? Porque as personagens elas também podem ser filósofas, né? Vocês podem até discordar comigo aqui, mas se a gente parar para pensar, por exemplo, Guimarães Rosa e quando ele traz o Riobaldo, ele cria toda uma narrativa e tem várias questões que a gente pode discutir filosoficamente a partir do Riobaldo ou se a gente pega a própria Clarice Lispector na obra dela Um Sopro de Vida onde ela cria um escritor que cria um outro personagem e a personagem ela está pensando questões existencialistas ligadas à vida. Então ali a gente tem vários elementos que a literatura ela pode ser um caminho para o filosofar justamente porque ela lida aqui com a construção obviamente, né? Não tanto conceitual como a filosofia, né? Mas ela cria essa imagem em questão ela problematiza as vivências humanas, né? E como ela está ligada com esse movimento de a gente pensar o nosso eu o autoconhecimento também a gente se identifica com as personagens Então o Véter ele é um momento que eu me identifico na graduação e eu tento pensar como que poderia ser uma ferramenta tanto os sofrimentos do Jovem Véter como o Sopro de Vida como elemento para a gente pensar uma prática docente uma sequência didática diagnóstica com relação ao ensino de filosofia no primeiro ano do ensino médio Não sei se respondo a questão mas é esse movimento surge justamente dessa minha paixão aí pela literatura pela filosofia nesse cruzamento Obrigado Obrigado, Pamela Eu acho e também nesse momento rápido que você apresenta eu acho que a construção daquelas tabelas com os filósofos ali dá para que o aluno do ensino médio perceba que o filósofo está discutindo a mesma coisa mas de uma maneira filosófica que a literatura está fazendo então que a filosofia não é algo do outro mundo mas que a filosofia pode sim ajudá-los a pensar sobre os problemas que eles enfrentam que transparecem nas obras de literatura que talvez em alguma situação pode ser que seja mais acessível a eles mas também que os filósofos não fogem dessas temáticas dessas discussões que aparecem na literatura e na filosofia Zé Abel Ok Professor e demais colegas a motivação para a minha pesquisa ela se deu em decorrência de uma situação percebida no segundo semestre de 2017 na escola unidade integrada Manuel Campos Souza especificamente a turma época era uma turma de sexto ano se não me falha a memória sexto ano do ensino fundamental e a situação foi exatamente os discentes desmotivados frente ao ensino de filosofia proposto por meio de didática conservadora e em razão disso isso acabou me provocando no sentido de fazer com que eu repensasse as minhas estratégias didáticas dirigidas à formação desses estudantes e assim ressignificar esse fazer pedagógico continuamente principalmente nessa perspectiva filosófica então esse foi o ponto inicial a motivação para todo esse trabalho que foi desenvolvido durante minha pesquisa na referida escola obrigada Zé Bel olha tem vários comentários aqui no nosso chat sobre a apresentação de vocês inclusive algumas indicações de busca tem uma pergunta aqui da Mônica para o Gilberto viu Gilberto aqui no chat você já tem em mente como será sua intervenção filosófica parte prática de sua pesquisa e o produto a ser disponibilizado na dissertação Gilberto é uma pergunta da Mônica Sampaio para você vou repetir mas você pode dar uma pergunta mas é você tem em mente como será sua intervenção filosófica parte prática de sua pesquisa e o produto a ser disponibilizado na dissertação Mônica professor José então a nossa pesquisa na parte da leitura da literatura bibliográfica e fundamentação e também o Profilo pede essa intervenção pedagógica como nós pegamos o caminho da filosofia enquanto criação de conceito e ela introduzida no campo da educação por Silvio Galo Corran Sérlich e principalmente pelo livro do Galo Metodologia do Ensino de Filosofia uma didática para o ensino médio o encaminhamento será o que? É montarmos a oficina de produção de conceito como ele indica no livro Metodologia Científica em vários artigos até uma aluna do Galo escrever um livro juntamente com ele que o livro é Ensinar Filosofia é um livro para os professores então o caminho é esse se a filosofia é a criação de conceito teremos que ter uma linguagem até positivista mas não é positivismo em sala de aula oficina de conceito então usar toda filosofia toda tradição história filosofia textos filosóficos montar essa oficina de conceito em sala de aula através de temas é música então o livro é bem orientador dá dicas como montar essas aulas através da oficina de conceito cabe ao professor usar esse instrumental como mapa e não como a a gente diz nordeste como a cangaia né coloca nisso aí e vai não é como um mapa que te indica e você pegar vários elementos então o meu encaminhamento é esse aprofundar na leitura na literatura de galo escolher temas vamos dizer assim a religião a pandemia embasar com textos filosóficos e vamos fomentar essa oficina de criação de conceitos em sala de aula fazendo a leitura e posteriormente nós vamos montar as oficinas de conceitos talvez no ano que vem as aulas voltaram ao normal ainda dá tempo de aplicar durante dois meses ou três e colocar os resultados na dissertação se não com a indicação do coordenador Alex via prof. Filo e colocar em anexo o projeto oficina de produção de conceitos consultei várias duas dissertações já do prof. Filo que trabalhou a questão da filosofia quanto criação de conceito e pedagogia de conceito há várias indicações que é este caminho didático específico que não é uma coisa fechada há um resultado positivo que chega-se a conceituação é a criação de conceito em sala de aula e abram as coisas aí eles falam que não é fácil fazer um aluno produzir conceito eles falam assim é fácil gravar o conceito enquanto decoreba mas fazer o aluno produzir conceito interpretar conceito é territorializar desterritorializar e depois revitalizar de novo que é um caminho assim noado mas demanda criatividade muitas vezes o êxito vai ser mais em aplicar outra palavra que a gente tem que usar mas é perigoso aplicar é positividade de novo mas não no sentido crasso da coisa você coloca a proposta de criação de conceito como diz Deleza o que vai acontecer você não pode prever pode ser as melhores coisas mas também pode ser que o inércio coisa parada então preparando aí o interior recolher os elementos indicativos como montar as suficinas de produção de conceitos e oferecer como instrumental para despertar a atitude filosófica nos alunos em sala de aula obrigado Gilberto foi interessante a pergunta e como você se posicionou se colocou nessa pergunta porque nessa questão porque essa temática apareceu na segunda-feira com a apresentação da Mônica foi justamente Mônica que fez essa pergunta e nós conversamos um pouco sobre a dificuldade que aí você Gilberto tocou agora no assunto também sobre a dificuldade desse passo que se chama lá da produção de conceito dentro dessa metodologia proposta pelo Silvio Galo tem uma outra pergunta aqui sempre da Mônica para a Pâmela e para o Zé Abel e a Mônica está perguntando sobre as dificuldades enfrentadas durante a execução da intervenção filosófica quais as dificuldades Pâmela e Zé Abel que vocês enfrentaram no momento da intervenção filosófica começa comigo respondendo pode ser então obrigada Mônica pela questão muito importante a gente pensar das dificuldades que a gente encontra em todo o processo então assim para não me alongar muito na reflexão sobre as dificuldades dois elementos eu gostaria de destacar o primeiro deles é justamente pelo contexto que a gente estava inserido em 2018 em 2019 pensando a turma que eu selecionei para o projeto uma turma de primeiro ano de ensino médio a gente tem uma aula na grade curricular eu até ouvi que o professor Zé Abel falou de uma turma de oitavo ano que tem duas aulas se eu compreendi bem o que ele mencionou duas exatamente Pâmela duas horas aulas então olha que interessante duas aulas de filosofia ainda no ensino fundamental outra coisa muito importante só para ampliar se você me permite na verdade de sexto ao nono ano são duas horas em cada turma nossa muito bom porque aqui no Paraná agora justamente com o desmonte que a gente teve e com a reforma na grade curricular uma aula em cada turma do ensino médio no fundamental a gente nem tem filosofia em Santa Catarina na escola onde eu apliquei meu projeto onde eu trabalho a gente tem duas aulas no segundo duas aulas no terceiro e uma no primeiro então olha a diferença então aí eu ressaltaria também a questão de uma aula semanal é difícil porque a gente sabe professores de ensino médio como é difícil você fazer com que o aluno relembre o que ele já teve de uma semana então você fazer totalmente uma revisão do que foi trabalhado na semana anterior e fazer essa recapitulação então uma das dificuldades que eu elencaria no primeiro momento seria com relação a problemática de uma aula semanal nessa turma de primeiro ano poderia render muito mais se fosse duas aulas acredito que teria um pouquinho mais seria mais proveitoso o nosso tempo outro elemento que eu destacaria também que alguns alunos tiveram algumas dificuldades com relação à segunda obra da Clarice tiveram dificuldade na leitura justamente por conta da dificuldade de aprendizagem com relação à língua portuguesa então na segunda turma no segundo momento que eu apliquei o projeto justamente essa turma tinha mais dificuldades com a linguagem então dificultou talvez a obra da Clarice não surtiu tanto efeito para os alunos porque eles tiveram algumas dificuldades com o conteúdo refletir pensar e interpretar o que ela estava trazendo ali no livro então algumas dificuldades com relação à obra escolhida não foi tão assertiva assim como no primeiro momento com o vérteo então outro elemento que eu destacaria também é você pensar bem qual é a obra que você vai escolher nesse sentido para que os alunos tenham uma identificação com a personagem e a gente tenha aí um aproveitamento maior com relação às problemáticas que queremos refletir e justamente como o professor Gilberto mencionou a criação de conceito acho que é um momento um movimento muito difícil no ensino médio para pensar toda a sequência didática que a gente tem também justamente pelo Silvio Galo mas não é impossível então é esse movimento justamente para a gente estar tentando pode ser que como mencionou surge como não então é esses movimentos que a gente precisa fazer quando eu trabalhei em outro momento com a produção ali das crônicas então não foi mais por cartas eu trabalhei recente nesse ano com a Conceição Evaristo com o conceito dela que nem é um conceito como ela diz mas trabalhar a partir das escrevivências apareceu algumas coisas elementos importantes para a gente pensar então eles se identificaram muito com em Submissas Lágrimas das Mulheres justamente porque trouxe muitas questões relacionadas a cotidiano violências é um livro duro difícil dolorido então mexeu bastante com os afetos dos alunos e das alunas e eles passaram a produzir e se identificar melhor então ali já deu para pensar a obra tem que ser assertiva porque a gente vai ter um rendimento um aproveitamento maior nesse momento destacaria esses dois elementos para a gente dialogar tem outros elementos que a gente pode colocar com relação a questões relacionadas à própria escola o envolvimento dos alunos no trabalhar por projeto mas nesse momento destacaria esses dois elementos passo a palavra para o Zé Abel Obrigado Panamela também quero aqui agradecer a professora Mônica pela questão levantada e eu diria o seguinte foram inúmeros inúmeras as limitações relativas a esse trabalho de intervenção mas eu não vou elencar todas gostaria de destacar algumas primeiro dizer o seguinte que que esse projeto foi pensado e num cenário totalmente diferente do que depois veio acontecer primeira coisa isso eu pensei essa intervenção num cenário sem nenhum tipo de medida restritiva e isso veio acontecer por conta da pandemia isso implicou por exemplo na questão da assiduidade dos estudantes a questão do suporte didático e pedagógico o próprio equipamento para esses estudantes acessarem as aulas que aconteceram de forma remota então foi foi bem difícil mas independente dessa situação a gente fez aquilo que estava ao nosso alcance dentro das nossas possibilidades entendeu até demorou um pouco acontecer isso porque a gente ficou aguardando ver como que ia ser se desenrolar da pandemia então a gente ficou segurando um pouco para ver se de fato a escola ia liberar para que a gente pudesse desenvolver as atividades de forma presencial mas isso não aconteceu então de fato a gente teve que desenvolver essa intervenção de forma remota né então dificuldade nesse suporte principalmente no que diz respeito ao acesso dos meios de comunicação isso prejudicou bastante né a questão da assiduidade dos estudantes mas frente a essas dificuldades a gente conseguiu realizar o trabalho e as limitações são presentes né mas isso não fez com que esse trabalho não acontecesse né então gostaria de deixar isso bem claro aqui para todos e se o professor me permite professor José Teixeira eu gostaria de abrir um parêntese diante de tudo que foi exposto aqui só para comunicar até pegando um gancho aqui na fala da Pâmela a respeito do ensino de filosofia aqui no no estado do Maranhão né especificamente na cidade onde eu moro não sei se é possível fazer esse comentário rápido professor sim fique à vontade Isabel bom eu moro em Buriticupu e lá a filosofia ela sempre estava no movimento de presença no currículo e depois ausência no currículo então ficava muito a critério dos governos né o governo que chegava e que tinha interesse em manter a disciplina deixava ela e às vezes ocorria o contrário o governo que não tinha interesse retirava então diante dessa situação eu juntamente com alguns colegas da área da filosofia a gente conversou né conversamos melhor dizendo e resolvemos fazer uma articulação em prol da inclusão da filosofia de forma permanente no currículo do município daí o que que aconteceu a gente primeiramente tentou essa articulação por meio do conselho municipal de educação ficou demorado saiu o resultado a gente procurou outra via que foi a câmara de vereadores do município onde a gente conseguiu abertura lá dentro conseguimos apresentar um projeto de lei o projeto de lei foi aprovado e o prefeito atual é sancionou a lei né 466 barra 2021 é tornando agora permanente o ensino de filosofia na educação básica do município de Buriticupu tá então gostaria de destacar isso aqui é e no município de Bom Jesus das Selvas está garantido as duas horas aulas semanais de sexto ao nono ano como eu já tinha enfatizado anteriormente viu agradeço a oportunidade de fazer esse informe obrigado Zabel e parabéns para vocês pela articulação política que vocês tiveram fazia muito tempo que eu não via o nome de Buriticupu da cidade eu tive um colega na entre 96 e 97 que era da ele Buriticupu eu não nem me recordo mais o nome dele mas parabéns a vocês pela articulação eu acho que é uma articulação importante que nós devemos fazer e trazer a filosofia também para o fundamental às vezes pode ser até mais fácil do que uma articulação atual ou regional e agora nós estamos sendo multiplicadores professor em relação aos outros municípios que ainda encontram essas dificuldades sabe eu gostaria aqui também de destacar todo o trabalho que vem sendo feito pelo fórum em defesa da filosofia da sociologia e das humanidades no estado do Maranhão em nome da professora Zilmara do professor Flávio a professora Marli professora Franciele enfim todos os professores tanto da Universidade Federal Estadual dos Institutos de fato existe uma mobilização muito grande no estado do Maranhão em defesa da filosofia de forma permanente no currículo Ok eu agradeço aos três que possibilitaram hoje esse momento tanto a Pâmela quanto o Zé Abel que já concluíram suas pesquisas é importante tanto para nós professores que orientamos como também para outros alunos que estão chegando ao próprio poder perceber como é que esse movimento acontece e também ao Gilberto que trouxe aqui sua pesquisa eu vi que o professor orientador dele também está aqui na sala o professor Félix como é importante para a gente e o Edinho que já fez diversas sugestões aqui para o Gilberto então só mostrando como esse momento é importante como esse momento é rico em seus diversos aspectos tanto para aqueles que estão começando como para aqueles que já estão dentro do movimento como para aqueles que já terminaram nós temos ainda oito minutos fica aberto aí para os agradecimentos para as palavras finais de vocês já que a nossa sessão iria ir até as 20 horas 18 às 20 horas então deixo aberto aí a palavra para vocês e depois repasso para a Laura que é nosso monitor para terminar essa sessão bom poder iniciar então sim eu gostaria de agradecer ao professor José Teixeira Neto a sua equipe que está contribuindo conosco durante esse momento aqui de comunicação agradecer aos demais colegas palestrantes aqui das comunicações de hoje agradecer minha colega divina que está presente aqui também nos ouvindo agradecer ao professor Almir grande companheiro e que tem contribuído muito também com o ensino de filosofia enfim externar aqui muita gratidão por todos aqueles que de forma direta ou indireta tem colocado a filosofia como o estandarte de luta de resistência e estamos juntos aí fazendo aquilo que está dentro das nossas possibilidades em prol da filosofia até porque eu fico perguntando o seguinte professor de que adianta a gente estar vamos dizer assim em um mestrado em uma graduação em um doutorado se a gente não garantir esse espaço de fato de direito para os profissionais da filosofia então além da questão acadêmica e profissional é preciso garantir de fato e de direito esse espaço então essa questão política ela deve ser encarada mesmo de forma muito intensa por cada um de nós então deixo aqui meu convite para todos para que de fato a gente continue abrindo esses espaços e fazendo valer todo o trabalho que a gente tem empregado em prol da filosofia tá bom agradecido pegando o gancho aqui então agradeço imensamente pela oportunidade de diálogo pessoal da organização professor José a Laura também aqui que está nos auxiliando agradeço também a minha amiga que está aqui presente a Bruna e todos os demais a Mônica que teve aqui presente com muitas questões e sugestões obrigada eu acredito que é esse movimento que a gente deva seguir de resistência em tempos tão sombrios então ressalto novamente que enquanto professores e professoras de filosofia é preciso justamente porque o mestrado profissional de filosofia traz elementos para a gente pensar a nossa prática então a gente precisa compartilhar do que vale uma pesquisa se ela não acessa o outro não tem esse compartilhamento é preciso a gente acessar a comunidade a sociedade e repensar as nossas práticas então esses movimentos que nós fazemos aqui enquanto seminário eu acho que é fundamental para a nossa formação e a gente aprende muito então agradeço imensamente pela oportunidade e é isso uma boa noite para vocês se cuidem e seguimos avante muito obrigada Silberto isso eu vou falar que foi um momento de experiência como diz Deleuze experiência para ele é atravessar é penetrar é sair você leva também você traz então obrigado pelas orientações vocês colocaram vejo que o meu trabalho está andando temos ainda muito a acrescentar a repensar e o ensino de filosofia é isso é resistir é buscar transformação é ver o diferente não se conformar como o Pamela falou né é como estamos passando é momentos sombrios tenebrosos querem voltar para o momento da bala da intolerância já passamos essa fase não querem virar um novo feministão aqui no Brasil vejo que a filosofia pode proporcionar esse momento para pensar o momento e superar avançar oferecer um novo como diz Deleuze pelo acontecimento vendo o problema vamos buscar um novo e assim superar então agradeço por este momento professor José Antônio pelas ponderações orientações toques no trabalho vocês também contribuíram aqui imensamente e vamos caminhar e que nós sejamos filósofos junto com os nossos alunos para que eles desenvolvam a dica e a atitude de serem filósofos em sala de aula e assim contribuir por um Brasil melhor por uma escola melhor superando o institucional fazendo um novo acontecer no nosso meio então obrigado vamos encontrar mais vezes né não só aqui vamos sim vamos Laura estamos com você a gente encerra sim muito obrigada pessoal vamos encontrando em outras sessões ainda temos mais de dois dias ainda do evento obrigado a todas a todos boa noite boa noite um prazer tchau 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 Obrigado.